Outubro Rosa é uma campanha mundialmente conhecida. Serve para alertar as mulheres sobre o câncer de mama. Este ano, a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia tem como tema Quanto Antes, Melhor. E tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis para evitar que a doença apareça. Segundo o Inca, 66 mil novos casos de câncer de mama devem surgir ainda em 2020. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. E mesmo com a pandemia de coronavírus, as mulheres devem procurar um médico e fazer os exames de rotina. É que quando o câncer de mama é diagnosticado no início, tem 95% de chances de cura. O câncer não vai esperar a pandemia passar para ele aparecer. Então, a paciente não pode esperar a pandemia passar para fazer os seus exames. Doutor Fernando explica que o autoexame das mamas deve ser feito, mas não exclui os exames preventivos. O autoexame, ele visa simplesmente fazer com que a mulher se conheça, como eu falei. Ele não vai fazer com que você tenha uma redução de mortalidade, porque quando você detecta uma lesão no autoexame, ela já está com mais de um centímetro. E a gente busca detectar essas lesões com menos de um centímetro. Então, a gente prioriza fazer exames de rotina, de imagem, mamografia acima dos 40 anos, ultrassom abaixo dos 40 anos. Segundo o mastologista, quando o câncer é detectado no início, o tratamento não é agressivo. A cirurgia é menos agressiva. Muitas vezes a mulher acaba escapando da quimioterapia. Lesões iniciais são sempre tratadas com menos agressividade do que lesões mais avançadas. O câncer de mama em estado inicial não dá sinais, mas quando é detectado em estados avançados, pode apresentar alguns sintomas. O nódulo palpável descarga papilar quando sai secreção pelo mamilo e essa descarga papilar suspeita é apenas quando sai sangue ou água transparente, água de rocha. Aquela secreção amarelada, esverdeada, achocolatada ou cor de leite, ela não traz preocupação. As suspeitas que devem procurar o mastologista são sangue e água transparente. Há retrações na pele, feridas na pele, descamação da papila, aquele mamilo que fica descascando, fica com uma feridinha que não sara nunca. São alterações que tem que fazer com que a paciente fique em alerta. Hábitos de vida saudáveis, como manter o peso ideal, se alimentar bem, não fumar e fazer atividades físicas regularmente, evitam o câncer de mama. Então a gente tem que, além do corpo, a mente tem que estar saudável, então procurar fazer alguma coisa para trabalhar a mente, uma terapia, uma yoga, uma acupuntura, uma meditação. Isso faz com que as pacientes acabem controlando melhor o estresse do dia a dia, as emoções negativas e também vai ajudar a ter menos chance de desenvolver a doença. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.